Fala galera, beleza? Fiz em tarde de sexta-feira, agora quatro e meia da tarde. Vim fazer umas tentativas, ver se eu consigo mostrar umas traíras. Já tem peixe batendo aí. E aí, tamo aqui no rio, ó. Tá bem baixinho, mas a gente vai tentar mostrar um traírão, beleza? Companhia nós, fica ligadinho. Se gostou, já vai deixando aí o seu joinha, tá bom? Que a gente agradece. Fica com nós e vamos pescar. Valeu! Oh... E aí... Olha aí... Sabia que tô vindo, é nada. Aí... Tá certo. Eita, galerinha! Super ansioso pra mostrar o primeiro. Consegui pegar o... O piauzinho. Mas acabou caindo. Acabou caindo na água, não deu pra mostrar direito não. Mas deu pra acompanhar a fisgada aí, né? Foi o primeiro. Percebi que era um piauzinho. Mas... Se fosse pra ser meu, tinha ficado comigo. Eita, que tá brincando comigo. Ô, delícia! Eita, galera! Olha aí! Aí! Tamanho da bruta! Só foi botar na água, hein? Poxa vida! Não deu pra acompanhar a fisgada da bicha? É um trairão, hein? Olha aí! Bonito, bonito! Bonito! Eita! Aê, galerinha! Show! Bonita! Bruta! Bruta! Só foi botar aqui um pedacinho de piaba na água. Olha aí! Infelizmente não deu pra acompanhar a fisgada. Perdi. Né? Porque foi muito rápido. Mas tá aí! Perdi um piau Porque não era pra ser meu, né? O piau Mas... Aí o tamanho da bruta Bonito, hein? Ô, lindona! Aí, galera! Deixa eu dar seu joinha se você gostou da brutona Vamos tirar ela aqui pra gente Mostrar um pouco melhor Senão ela vai embora também Né? Piau, vou fazer assim Caiu na água É isso aí! Vamos tirar ela aqui pra gente Mostrar ela melhor Beleza? Aí, galera! Tô com receio de pegar nela aqui Porque isso é um bicho Se pegar o dedo Já era! Vai tá aí, ó! Na tela aí dos pescadores Aí Traíra bonita Entende aí? Traírazinha pra Meio quilo Mas tá bom Bonita, hein? Ô, bicha bruta Já peguei maior Mais Ó aí Show Beleza Eita, galera! Encerrando a nossa pescaria por aqui Tá bom? Agradecendo a Deus mais uma vez Pela pescaria É... Peixe foi pouco Mas Muito, muito boa Né? Pra o que vale É o prazer De tá pescando Peixe tá batendo aqui no fundo ainda Mas acabou minhas iscas Tô com as duas piabas Felizmente Peguei uma traída com uma E a outra o peixe comeu Mas faz parte Né? Eu vim só me divertir mesmo Já vim tarde Já quatro e meia E agora seis e meia Por aí Então vamos pra casa Tá? Pedir, galera A você que não é inscrito no canal Tá bom? Se inscreva no canal Ativa lá o sininho Beleza? Pra receber a notificação de novos vídeos Tá certo? É isso aí Agradecer também aos novos inscritos no canal É... Muitas pessoas se inscreveram E a gente agradece Beleza? É isso aí Forte abraço a todo mundo Fique com Deus Quem sabe na próxima pescaria A gente faz uma pescaria melhor Beleza? Valeu, galera Boa noite Bom dia ou boa tarde Né? E... É isso aí Valeu Tamo junto Tamo junto Tchau